Música Música A minha alma se acendeu O mundo todo nasceu Meu coração agora vive em paz E tem as mais belas canções Poemas falam os outros pões Escreva o que eu sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o ar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer E é o risco que eu canto Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aplausos